Aqui, caso você ainda não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani, por aqui, neste canal, nós ajudamos profissionais a se tornarem arquitetos experts na área de TI, que é uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal com as notificações ativas, porque por aqui a gente traz conteúdos que certamente vão ajudar você a turbinar a sua carreira. Baquera? Então, bora lá! Vamos começar aqui com o meu mapinha mental, vou dividir minha tela com vocês. Por que é importante a gente escolher corretamente a tecnologia, principalmente a tecnologia core, que é a tecnologia linguagem de programação e mais do que isso, a plataforma de desenvolvimento. Por que é tão importante? Porque se você errar aqui um abraço, já era, você vai ter que jogar fora e vai ter que refazer o seu sistema, a sua aplicação inteira, um pedaço, se for microcomponentizado, aquele microcomponente, tem que jogar fora, não tem outro jeito, você pode remediar, pode ser que você coloque ali, vamos supor que precisava ter uma alta performance e ele não tem, colocar um cache, segurar algumas coisas em memória dentro do próprio componente, e por aí vai, você pode ter subterfúgios, mas nunca vai resolver a causa raiz. Então, se você tinha uma essência ali de um requisito arquitetural muito forte, de elasticidade, de suporte, ou qualquer coisa nesse sentido, escolher a tecnologia errada, um abraço. E aí, a tecnologia também, quando a gente escolhe ela corretamente, o que vai acontecer? A gente vai ter uma aderência muito maior aos nossos requisitos arquiteturais, ou seja, nós vamos ter um resultado muito mais efetivo, a nossa solução arquitetural vai ser melhor. Não vai ser aquela, a gente mede uma boa arquitetura, uma boa definição de arquitetura, quando a arquitetura, depois de entrega, depois do projeto de entrega, em produção, as pessoas não ficam coçando a cabeça a cada problema que se tem ali relacionado a, de repente, uma campanha para colocar mais clientes dentro da plataforma, ou então, com o passar do tempo, a aplicação não começa a ficar muito difícil de manter, muito difícil de evoluir, ou então, com problemas seríssimos de segurança, de performance. Então, é aí que a gente descobre, o bom arquiteto é quase como um bom técnico de futebol. Ele não aparece quando o time está indo bem. Quem aparece em um jogo quando o time está indo bem são os jogadores, o técnico sempre com adjuvante ali. Agora, quando o time está com problema, aí o técnico aparece. Ele tem que dar as explicações para todo mundo. Então, por isso que é muito importante para um arquiteto, isso aqui é fundamental. Tem que saber escolher corretamente a tecnologia. E aí, o que é importante a gente considerar na hora de escolher uma tecnologia? Eu não diria que é a primeira coisa, mas isso aqui é uma coisa muito importante. Proximidade tecnológica. O que é proximidade tecnológica? Imagina o seguinte, eu tenho um banco de dados SQL Server. É impossível fazer uma aplicação em Java para trabalhar com um banco SQL Server? Não é, vai funcionar. Mas vai funcionar tão bem quanto uma aplicação da Microsoft? Ou a mesma coisa no outro cenário? Imagina que eu tenho um banco de dados Oracle por trás, eu tenho uma parceria muito forte com a Oracle. E se eu for implementar, se eu fizer uso de Java ou de .NET, qual das duas vão ter um driver nativo melhor, mais próximo, que funciona melhor ali com o banco de dados Oracle? Certamente o Java. Então, essa proximidade tecnológica, assim, não subestime. Eu já vi muitos problemas relacionados a errar aí. Quando você coloca uma coisa muito diferente da outra, enfim, até o próprio vendor ali na hora de dar o suporte para você, fala, poxa, mas aqui a gente consegue ir até aqui. Daqui para frente a gente já não consegue. E se você tem essas necessidades, é algo mais crítico, e precisa de um suporte mais elaborado, poxa, vai fazer uma diferença absurda. O mesmo vendor ali, que dá a mesma empresa para dar suporte em mais de uma tecnologia de banco e de linguagem de programação, por exemplo. É senão que não pode fazer? Não, de forma alguma. Mas é um fator importante a ser considerado, principalmente quando a gente tem outros RAs aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que requeiram esse tipo de cuidado. Outra coisa, maturidade tecnológica. Por que isso aqui é importante? Por que eu preciso ter maturidade daquela tecnologia? Por que isso é um critério importante a ser considerado? Não necessariamente a tecnologia tem que ser madura. Pode ser que não. Pode ser que a gente possa arriscar ali uma tecnologia de menor maturidade. Mas esse é um fator a ser considerado, beleza? Porque se eu tenho algo de elevado risco, vale muito a pena considerar ali tecnologias mais maduras, que tem um tempo bom de estrada, que não vai amanhã desistir, falar, opa, espera aí, essa tecnologia aqui a gente vai descontinuar, porque não teve a aderência que a gente gostaria que tivesse, ou porque a comunidade parou de atender. Então, assim, isso é muito ruim. Por isso que é importante a gente escolher uma tecnologia madura, principalmente para algo que seja ali uma aplicação, um grande desenvolvimento, que é previsto uma longevidade alta, vai ter um grande investimento da empresa, é de longo prazo. Mas você pode escolher uma tecnologia menos madura, uma tecnologia inovadora. Talvez o problema, talvez você esteja colocando algo novo no mercado que requeira efetivamente uma tecnologia inovadora para suportar, né? E aí, nesse contexto, é um risco, de repente é um MVP que você está fazendo, e trabalhar ali com uma tecnologia menos madura pode fazer a diferença de forma positiva para o teu projeto, tá? Então, considerem isso aqui como uma variável, algo importante na hora de você escolher, não necessariamente sempre a menos madura ou a mais madura sempre, 100% das vezes. Entenda o cenário, entenda o teu produto, entenda a tua necessidade, e se faz sentido você correr o risco de, de repente, pegar uma tecnologia que talvez seja descontinuada, tá? Outra coisa, estrutura de dados, né? A gente falou de proximidade tecnológica, aqui não é a mesma coisa, tá? Aqui a gente está falando principalmente quando tem muitas transações encadeadas, mas não necessariamente só isso, tá? Eu posso ter aqui um cenário onde eu vou trabalhar com bancos relacionais e não relacionais, é híbrido, é misturado, né? E, de repente, eu tenho que garantir a consistência transacional, eu vou ter que aplicar algum tipo de padrão, né? E para aplicar esse padrão, a tecnologia vai precisar suportar esse padrão, né? De repente, o padrão que eu estou utilizando, ele é suportado por orientação a objetos e não é suportado por orientação a eventos, por exemplo. E aí? Um abraço, né? Se eu escolher orientação a eventos, eu vou começar a codificar um monte de coisa e na hora que eu precisar juntar tudo, vai dar ruim, né? Então, percebe? É importante entender a estrutura de dados faz muita diferença. Se eu já tenho tudo normalizado, é um grande banco que eu tenho por trás e eu preciso me comunicar com ele, precisa fazer sentido a sua solução em relação à sua camada de dados também. Porque senão ela não vai casar e aí a camada de dados, ela acaba sendo... Muita gente demoniza e fala que é pouco importante, que é só onde eu vou guardar os dados. Mas a verdade é que, assim, 90% dos programas que a gente observa estão lá na camada de dados. Uma camada de dados que não foi bem escolhida, que não foi bem estruturada. E aí você coloca uma tecnologia que não fala bem com essa camada, o que vai acontecer? Fatalmente você vai ter problemas. Então, entender o contexto transacional, se vai trabalhar com contexto transacional forte, né? Ou então com consistência eventual. Entender isso tudo, entender os padrões que você vai precisar aplicar. Isso aqui também é importante. Entender se esses padrões, principalmente, vão ser suportados pela tecnologia.